e fala galerinha do YouTube sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje estou aqui com um vídeo Brawl Stars para testar o Gale né esse brawl aqui que mano ele é muito bonito cara sério ele é muito bonito vamos testar ele pois bora antes de tudo já vai deixando seu like se inscreva no canal e ensine o problema de criação porque cara sério esse brawl aqui é muito roubado de novo cara não eu vi que esse brawl aqui é muito forte né por sua característica né ele é muito forte sério hoje é um gol sério um golzinho para compro né rapaz eu isso joga esse ventinho aqui né não sei lá o que diabéis mas eu acho que é um ventinho né não acho que é neve né já que ele solta neve se ele solta neve deve ser neve e eu joguei uma bola ali pensando que era os cara ou 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 eu arrangou para conta dessa vez não foi o alcance dele é bem longuinho é um pouco longuinho aqui o alcance dele é é longo o cartão ali eu não vi não mas o alcance dele é bem longuinho assim né eita não sabia que dá para fazer daquele jeito lá não eita nós vamos fazer gol ah não internet internet ruim ruim ah mano eu tô muito ruim no basquete eita corously e tá curte não eles vão fazer gol com certeza esse stop de eles vão fazer gol galera ah não eles fizeram não mas eles podem até fazer depois né ah não 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 faz gol pelo amor de Deus Ah não, de novo não, cara Eu não acredito não, cara De novo não, de novo não, galera Eles fizeram gol Quando eu pausar, cara Mas agora eles vão Perder, cara Eu vou bater a ult ali, né A super, né, que se chama ult Ganhamos mais Uma partida com o Gale Pra quem não tá sabendo Eu já ganho uma partida aqui Com o Gale Ele quer vender troféus para E ganhar de classe Para a outra classe Agora eu vou de futebol Porque o Gale é muito roubado no futebol Porque ele tem a ult lá, né Aquela ult lá Ele também é muito bom contra o Edgar Já que o Edgar é muito Super, mega, hiper Roubado, né Eu já vou ficar aqui como sendo goleiro, né Já que aqui, né Tem a ult Ele pega a ult muito rápido Sério Por isso que eu gosto muito dele Porque ele pega a ult De uma maneira muito rápida Deixa eu ficar aqui Ah, não Acho que nem preciso, né Mas eu vou ficar protegendo Meu ambiquinho aqui Pra ele Conseguir cruzar, né Ah, não Já vai cruzar Vai, 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 vai Olha o que o cara fez Menor Seis vídeos, galera Seis vídeos, galera O cara fez ali Uma manobra hiper radical, cara Ele foi muito corajoso naquela rodada Ele foi muito corajoso, cara O corajoso mesmo Ele foi E que tal a gente Não Acho que é melhor a gente Continuar aqui mesmo, né Continuar no futebral Porque o futebol é muito rápido Muito rápido mesmo E eu só queria mesmo Gravar um vídeo Testando o meu novo brawler, né Que se chama Gale Gale, Gale Eu mudei a áudio pra cima do cara Eu ganhei a áudio pra cima do game Aí eu fui pro play, sim Aí eu fui pro play Já já eu quero ver tudo de novo, cara Porque aí eu fui pro play, cara Aí eu fui corajoso de fazer isso Ah, mas o cara também não vai dar gol Ah, ele fez Mas aí, cara Aí eu fui pro play, mano Eu quero ver aqui Já volto, galera Só vou colocar aqui Aqui Mais Quatrocentos troféus Mas eu já tenho seis plays Porque eu Eu não tenho quatrocentos troféus Eu tenho seis mil troféus Gente, eu vou tirar aqui do game E voltar pra ver se eu consigo Ter aquele replayzinho Tá aí, gente Voltei aqui no game Pra ver se tem aquele replay, né Manerops E não tem replay, cara Eu acho que tá bugado Alguma coisa aqui Mas agora, cara Eu acho que eu quero Quanto tem esse mapa de duplo aqui, né Eu acho que deve ser muito bom, mano Muito, 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 muito Muito bom Vamos ver aqui Vamos ver Mapa de duplezinha, né Você pega aqui, né Mapa de dupla Deu escuro médico Na mesma sala Eu acho que nada pode dar Erradíssimo Eu vou mal apagar essa caixa aqui, cara Eu não sei porque ele não quer pegar a caixa Porra, ele matou Na hora que eu ia matar, né A, B, C Tá aqui o cara Isso Mata Isso Isso, garoto Isso, garoto Isso, garoto Isso, 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 garoto Alguém tá me assistindo Vocês tão vendo a minha aqui Esse negocinho Ele tá perto de alguém, né Ah, não Perdemos, cara Mas, pelo menos A gente foi um guerreiro Atrás daquilo ali, né, cara A gente foi um guerreiro Então, galera Essa foi a vez Pra vocês terem gostado E tchau Tchau